Tentar é abrir meu coração Voltar a sentir a sensação De estar tão nitidamente diferente Que ninguém no mundo pode coordenar Toda coisa boa isso a mostrará É que eu demorei a me orientar Que nenhum de nós realmente tentou Simplesmente pôr as coisas no lugar Pra valorizar tudo que já rolou O melhor é que se acelerou pra não deixar bater de frente Essa é uma questão familiar que exige toda atenção Sei que você vai desagradar Quando esforra sua decisão Mas eu tô aqui e vamos lá pra casa Pra dormir de coxinha comigo Desde agora se fica se faça Tô deixando essa bomba contigo Mais pra frente a gente se casa E faz duas ou três criancinhas Vou botar uma carne na casa Nascer lá nossa nova vidinha Vamos lá pra casa Tentar Reabrir meu coração Voltar a sentir a sensação De estar tão nitidamente diferente Que ninguém no mundo pode coordenar Toda coisa boa isso a mostrará É que eu demorei a me orientar Que nenhum de nós realmente tentou Simplesmente pôr as coisas no lugar Pra valorizar tudo que já rolou Melhor é que se acelerar pra não deixar bater de frente Essa é uma questão familiar que exige toda atenção Sei que você vai desagradar Quando esforra sua decisão Mas eu tô aqui e vamos lá pra casa Pra dormir de coxinha